Pessoal, aqui o capitão, a panterinha, olha o que o capitão fez com a panterinha, corrigindo ela, ela mordendo ele aí, ó. Tá levando um pronto-socorro, tá tomando antibiótico pra ver se desinche esse catomba aí na cabeça dela, os dois aí de madrugada brincando, né. Aí no mínimo corrigiu ela, aí fez um catombinho aí, tá uma coroinha linda, né. Fez uma coroinha linda na minha pretinha. Capitão aí. Rapaz, o capitão, ele tá completando os seus dois aninhos já. Já tá chegando na sua maturidade já, completando, já tá levantando a perninha pra urinar. Olha o outro, ó. Então, o que que acontece? Eu tô mudando o manejo com ele, né, porque é tipo assim, o capitão, olha lá, o capitão, ele é um cão de temperamento muito forte. Muito forte mesmo. E a verdade é assim, eu sou o líder dele e ele tolera a minha família, minha esposa, meus filhos, convive bem. Mas o líder dele sou eu. Então, o que que acontece? Como ele tá na sua maturidade já, amadurecendo, então o comportamento dele tá mudando. Tá mais sério, entendeu? Tá deixando de ser aquele cachorro brincalhão, né. Pra ser um cachorro com um comportamento mais forte ainda. Então, o manejo aqui tá mudando, né. Eu já chamei, já expliquei pra minha esposa que, como funciona, pra ela não afrontar ele, né. Pra que não pode, possa acontecer nenhum acidente, né. É de indivíduo. E esse indivíduo aqui, meu irmão, não é brincadeira, não. Bom, o manejo meu, eu sabia que ele tinha um comportamento forte, um temperamento forte. Eu não quis quebrar esse temperamento. Eu tenho culpa? Tenho um pouco de culpa. Eu não quis quebrar esse temperamento, porque eu tava precisando de um cão de guarda. Era um risco? Era um risco. Tá aí agora aí, ó. Né. Na sua maturidade, me respeita, como o líder dele. E tolera a minha esposa, a minha família aqui. Então, pra não ter nenhum acidente, né, com eles, O manejo agora é diferente, né. O manejo aqui agora é diferente com ele. Já expliquei pra minha esposa não afrontar ele, não repreender ele, tipo, levantar a mão, alguma coisa pra ele. E sim, é usar a cabeça, né, Pra... Pra repreender ele. Ele não entra dentro de casa. Oi! Ei! Ei! Não entra dentro de casa. Já pra não ter confronto, já... Isso aí eu já cortei ele desde... De filhote, né. É... Então tá aí. Um cachorro de temperamento forte. Não é cachorro pra qualquer um. Nunca tive um cachorro assim. E hoje eu vejo que não é um cachorro pra qualquer um. Inexperiente. O cara tem que conhecer a linguagem de um cachorro dominante, de como ele funciona, como ele pensa, porque senão acontece o acidente. É... Não é cachorro de família, gente. Pra estar junto com a família, colchão, sofá. Não é. Pode esquecer. Não é cachorro pra... Pra estar... É... Constante com a família. É em contato. Ainda mais num lugar apertado assim, um quintal, entendeu? Meu quintal aqui é grande, entendeu? Mas não é um cachorro pra que minha família esteja em contato constante. Porque pode acontecer acidente. Entendeu? Então o manejo aqui mudou. Bom, eu sou um pouco de culpado? Sou, porque eu deixei. Entendeu? Deixei porque eu tava precisando de um cão de guarda, né? Já pularam aqui dentro do meu quintal. Inclusive, pularam quando ele tava pequeno e eu arrumei um cachorro pra isso, entendeu? Então eu não quebrei esse temperamento. Pelo contrário. Às vezes até eu liguei a chavinha dele, entendeu? Então agora tá aí. Né? Eu comprei ele também que futuramente eu penso também de ter uma chacra, né? Pra mim e levar eles, entendeu? Esse é o meu plano, o meu projeto, entendeu? Já fui até atrás, corri atrás de uma chacra e tal. No momento eu não consegui, entendeu? Quase eu consigo, mas não consegui, entendeu? Mas tô correndo. O projeto tá aí. E eu comprei eles por causa dessa chacra aí, entendeu? Pra trazer segurança pra mim e pra minha família. Mas não é um cachorro, não é um cachorro de família, cara. Eu posso ter culpa nisso? Posso. Porque eu não quebrei. Não quebrei porque eu não quis. Entendeu? A minha família pode andar aqui? Pode. Normal. Mas, de repente, pode ter um atrito. Às vezes caiu uma camisa, que ele gosta de puxar as camisas do varal também. E a minha esposa vai pegar e ele não gosta, entendeu? Pode ver algum confrontozinho, porque aqui é um quintal pequeno, tá saindo. E aconteceu um acidente. E é de indivíduo, eu já vou logo falando logo. É de indivíduo pra indivíduo, entendeu? Então, esse indivíduo aqui, esse indivíduo aqui, não é um cão pra qualquer um. E não é um cão de família pra tá com a família lidando assim. Não é, gente. Não é. Entendeu? Isso é, é claro. Eu tô falando que é de indivíduo pra indivíduo, entendeu? É... Pra ter um cachorro desse, precisa saber a linguagem. Conhecer a linguagem. E desde pequeno, ele me afronta. Desde pequeno, ele testa minha liderança. Desde pequeno, ele... Desde pequeno, ele... Desde pequeno, ele... Por exemplo... Por exemplo... Ei... Ei... Toma... Toma... Toma uma correção. Não deixa o grandão cegado. Entendeu? Então, é tipo assim, uma correção. Entendeu? Então, de repente, ele quer corrigir um da minha família. Meu irmão, um cachorro desse pra corrigir um de nós, não é brincadeira não. Então, esse indivíduo aqui... Ó, a dominância aí, ó. Entendeu? É... Ele tá ensinando ela, né? Que... Já desde pequeno, tá vendo? Ele já tá ensinando ela que quem comanda é ele, ó. Entendeu? Vem... 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 Chega! Então, é isso aí, gente. Foi isso aí, ó. Capitão Binho que fez aí, nela. Capitão! Capitão! Então, é isso aí, irmão. É... O filho é um cão pra família? É que nem eu falei, é de indivíduo pra indivíduo, né? Esse daqui não é. Esse daqui... É... É diferente. Então, como eu já disse, né? Ele já tá na maturidade dele, o comportamento dele tá mais sério. E aí, agora o manejo mudou aqui em casa, entre a minha família e ele, né? E torce por mim aí, pessoal, pra... Pra Deus tá preparando aí, já esse... Esse... Essa chacrazinha aí, pra mim aí. Se Deus quiser aí... Tá levando eles aí, né? Um pouquinho aí da... Da experiência com o capitão aí, né? A pretinha, cara. Eu vou falar um negócio pra vocês. Bom, eu... Eu não sei, né? Mas... O capitão, quando tinha dois meses, não tinha o temperamento... Não chega nem perto do temperamento que ela tem. O capitão chegava a minha família aqui, com dois meses aqui, ele virava a barrigona pra cima. Fora quando não se mijava todo, né? Ela não. Ela ou... Ela, se ela ver alguém estranho, ela não deixa ninguém pegar nela. A não ser nós aqui da família, né? E... Alguém estranho, ela se posiciona mesmo. Né? Psss! Ô! Psss! Psss! Pantera, ela é atrevida, mano. Ela não... Ela só para quando ele corrige ela. É isso, galera. Então, torçam por nós aí, né? Torça pela minha vida, pela minha família aí, pra nós tá conquistando aí. E... Bora lá! Nos ajuda aí com o seu like, nos ajuda aí com a sua... Ele já tá ensinando a dominância, né? Nos ajuda aí com o seu like, se inscreva aí. E... Vamos que vamos. Depois tem vídeo novo aí do capitão. Família Alphadog. Um abraço aí pra todos.